Com capacidade para atender mais de 200 alunos do bairro e da região, a creche do residencial Prefeito Milton Severino, Jardim Aeroporto, está com 30% das obras concluídas. Isso foi o que apontou, na manhã desta quinta-feira, 24 de janeiro, o engenheiro responsável pela obra, que destacou que os serviços como laje e alvenaria já foram finalizados e as equipes seguem agora para a instalação da parte hidráulica, elétrica e de revestimentos. A empresa responsável pela construção é a Infratécnica, que deu início aos trabalhos em setembro de 2018, logo após a assinatura do contrato com a Prefeitura e com a Caixa Econômica Federal. A licitação para definição da empresa foi feita pela própria Caixa Federal, finalizada em aproximadamente 3 milhões de reais. A Caixa é o órgão responsável pelo repasse da verba federal, por meio do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, para a construção da creche, que deve ser finalizada até agosto deste ano.